Olá, tudo bem? Está no ar mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre as universidades e TVs públicas nordestinas. Aqui a gente pode acompanhar a ciência produzida no Nordeste brasileiro. Vamos conferir os destaques de hoje. Universidade Estadual da Paraíba localiza antigas habitações dos índios tupis. A descoberta pode alterar a história do estado. Pesquisadores investigam a potencialidade inseticida de óleos essenciais na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E veja também, na Universidade de Pernambuco, cientistas experimentam a casca de sururu na construção civil. E a gente começa o Universiência com esta descoberta intrigante. É que pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba catalogaram resquícios de ocupação de índios tupis em pelo menos 16 locais do estado. O material descoberto até agora é tratado e guardado no Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da Universidade e pode ajudar a reescrever a história da Paraíba. Olha só a conservação dessa tigela feita em argila com desenhos geométricos característicos dos índios tupi-guarani. Ela estava enterrada a cerca de um metro e meio de profundidade e é uma das peças encontradas pela equipe de historiadores da pesquisa sobre índios tupi no interior da Paraíba. As escavações vêm sendo feitas há mais de dois anos e o que eles encontraram no sítio Moconha, em Serra Grande, a cerca de 450 quilômetros da capital João Pessoa, mostram novas possibilidades sobre a história da Paraíba. Até então, acreditava-se que, no que hoje é o estado da Paraíba, nós tínhamos dois grandes grupos indígenas. Tupi, que habitava basicamente a área do litoral, mas claro que nós temos evidências também do povo tupi nessa região do brejo da Paraíba. E no interior, nesses sertões propriamente dito, a gente acreditava que havia os tapuias representados pelos careris e pelos tarairiúis. Com as novas descobertas, descobertas extras de dois anos para cá, dois anos e meio aproximadamente, nós começamos a identificar a presença tupi nessa região do sertão propriamente dito. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós já temos 19 sítios arqueológicos, tupi, nesse interiorzão, nesse sertãozão. Isso vai fazer com que, ou já está fazendo com que, a gente repense um pouco do processo de ocupação pretérita do que hoje é o estado da Paraíba. Porque antes a gente acreditava tupi no litoral, tapuias no sertão. E agora, com essas novas pesquisas, agora a gente tem a presença tupi também no sertão. Então, isso vai fazer com que a gente repense o processo de ocupação pré-histórica de nossa região, basicamente do nosso estado. Os pesquisadores conseguiram vários artefatos que dizem muito sobre as características dos povos indígenas que habitaram também o sertão paraibano. Temos encontrado urnas funerárias em boa quantidade. E nós temos encontrado alguns enfeites corporais, a exemplo de tambetais. Tanto tambetar... Nós temos um tambetar de amazonita e foi evidenciado também um outro tambetar de mármore. Nós temos encontrado os ossos humanos, claro, em algumas urnas funerárias. Claro que esses ossos são bastante friáveis e tal. E aí todo esse material vai passar por um rigor processo de higienização, de colagem, de tombamento e depois guarda em nossa reserva técnica. Temos encontrado também bastante tigelas de usos diversos desses grupos humanos. E em algumas dessas tigelas e até em urnas funerárias, e aí vem um ponto que tem chamado a atenção de pesquisadores do Brasil. São os desenhos, os motivos geométricos da pintura tupi-guarani. Quando as peças chegam aqui no laboratório, provenientes das pesquisas do professor Gilvandi, inicialmente a gente tem cuidado com cada uma delas, principalmente por conta da condição que elas se encontram. Como são achadas de muitos anos, muitas delas se encontram em certa parte fragmentadas, frágeis, devido à ação do tempo. Então a primeira coisa que a gente tem com elas é o cuidado no seu manejo. Então a gente utiliza luvas para ter contato com essas peças, não pegando elas de qualquer forma. Também, enquanto nós vamos para a higienização, a gente tem um certo cuidado ao pegar essas peças para higienizar, sempre fazendo essa higienização com pincéis, de maneira com que essas peças não venham a ser feridas, por conta da sua fragilidade. E também na questão do seu tombamento. Também a gente observa um grande cuidado com elas para que elas não venham sofrer nenhum dano. Esse material que tem nos chegado nos proporciona entender um pouco o modo de vivência desse grupo humano, especialmente falando dos tupis. Algumas pessoas têm perguntado o seguinte, com relação ao período que esse grupo chegou no sertão da Paraíba, ainda é muito cedo para a gente obter algumas conclusões com relação a isso aí. Por quê? A gente só vai ter, de fato, certeza, quando é que eles chegaram e por que chegaram naquela região quando a gente conseguir obter pelo menos uma datação de carbono de 14, que está bem pertinho da gente conseguir isso aí. Mas nós acreditamos, que isso, claro, ainda é prematuro, mas nós acreditamos que esses grupos humanos, eles habitaram nesse sertãozão aí entre 400 e 600 anos antes do momento presente. A gente acredita, portanto, na época do contato, na época em que os portugueses e espanhóis chegaram por aqui, esses grupos já viviam nessa região do sertão. Um fato que nós temos notado bem interessante, que está ligado, inclusive, ao cotidiano deles, é a área que eles habitavam. Geralmente, são áreas abrejadas, mesmo no sertão, na região de semi-aridez, mas nós temos áreas abrejadas, aquelas áreas de uma altitude mais elevada. O que a gente já pode, né, é meio que afirmar que essa questão da altitude favorecia ao grupo Tupi um melhor desenvolvimento humano. Além do professor Juvandi, o grupo conta com 12 pesquisadores, entre equipe de escavação e a parte que atua dentro do Laboratório de Arqueologia e Paleontologia da UEPB, o único no estado. Karen Moraes cursa o oitavo período da graduação. Ela é bolsista do projeto e está contribuindo com a história da Paraíba. Enquanto historiadora, a gente aprende que a história está sempre em transformação, ela nunca é fixa, né? E é muito curioso que, na escola, eu aprendi que os Tupis estavam em uma região e os Tupis estavam em outra. Era uma informação comum a todos, né? E ao participar desse projeto, nós vemos que a história é muito mais abrangente, né? Não houve essa divisão. É uma pesquisa de grande importância, porque nós estamos lidando com peças, com documentos que podem mudar completamente o rumo da pré-história para a Ibana. Os trabalhos continuam e todo o estudo dos pesquisadores da UEPB está regulamentado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O material coletado deve ser datado através do método Carbono 14, nos Estados Unidos. Uma descoberta interessante do estado da Paraíba sobre a nossa história indígena. E daqui a pouco, os cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estudam o potencial inseticida de óleos essenciais. É depois do intervalo. Fique com a gente! A gente está sempre acompanhando notícias sobre a batalha da ciência contra a Covid. Mas a verdade é que os pesquisadores não param em suas diversas atuações e estão atentos aos desafios a serem vencidos. Há exemplo do combate ao Aedes aegypti. Cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia investigam inseticidas alternativos. É que os chamados inseticidas convencionais são, em sua maioria, sintéticos. E um dos principais problemas é que o uso destes produtos em larga escala contribui para o desenvolvimento de insetos mais resistentes, tornando a eficácia dos inseticidas sintéticos baixa ou nula. Vamos entender como está sendo feita essa pesquisa? É utilizar plantas, plantas que têm potencial inseticida, para então nós levarmos essas plantas para o laboratório, então fazer as diferentes extrações e usar esses extratos para testá-los em jovens, em larvas e em adultos do Aedes aegypti. É importante salientar que este controle alternativo, o que a gente chama de inseticida botânico, seria mais um pilar para integrar ao controle integrado de pragas. Nós desenvolvemos projetos de pesquisa em colaboração na UESB, a partir da criação do núcleo de pesquisa em química aplicada, nós montamos o laboratório de pesquisa de produtos naturais e o laboratório de pesquisa de inseticidas naturais. Trabalhamos então com espécies vegetais, aqui do semiárido baiano, espécies que foram escolhidas a partir de um levantamento etnobotânico, que nós fizemos na região de contendas do Sincorá, logo quando nós iniciamos as pesquisas. Que plantas seriam essas? Então a primeira coisa, eu vou ver a região. A nossa região, né? Do semiárido baiano, ao qual estamos lotados aqui. E aí, seriam plantas exóticas? Seriam plantas nativas? E aí, decidimos trabalhar com ambas, né? Um sonho de trabalhar com a extração de plantas, objetivando ver a avaliação inseticida. Então, para as plantas nativas, que seria o local? Pensamos então numa região que chama Contenda de Sincorá, onde existe uma flona, Floresta Nacional Contenda de Sincorá, e na proximidade nós fizemos um levantamento etnobotânico. Então, a partir desse levantamento, que nós inclusive publicamos um trabalho, nós então vimos algumas plantas, que eram plantas que não eram estudadas, e começamos então a extração dessas plantas. E aí, então, iniciamos o nosso trabalho com avaliação inseticida. Essas pesquisas, elas foram iniciadas, né? Com a professora Sandra Lúcia, da Cunha e Silva, e a atividade inseticida dessas plantas medicinais foi uma proposta dela, logo quando eu cheguei na UESB, para que a gente montasse esses laboratórios, então, de investigação. Bem, essas espécies vegetais que nós trabalhamos, inicialmente espécies endêmicas aqui do semiárido baiano, como são espécies encontradas em unidades de conservação, nós temos uma certa dificuldade de coletar essas espécies por questões de logística, porque é uma região um pouco afastada da universidade, né? Nós estamos lotados no campo de tapetinga, e por isso, atualmente, nós temos trabalhado, principalmente, espécies que já são utilizadas pela população. São utilizadas como condimentos, utilizadas como cosméticos. Atualmente, nós temos trabalhado com espécies aromáticas, que são alecrim, hortelã, manjericão, orégano, tomilho, e essas espécies já existem na literatura, muitas pesquisas realizadas sobre elas, né? Tanto para atividade inseticida, quanto para outros tipos de atividades biológicas, e o que a gente faz aqui no laboratório é extrair os óleos essenciais dessas espécies e preparar produtos a partir desses óleos essenciais, que tenham atividade inseticida, repelente, antibacteriana e outros tipos de atividade biológica. Então, aqui é o espaço do Laboratório de Pesquisa de Produtos Naturais, onde nós realizamos as nossas pesquisas, né? E, para desenvolver pesquisa científica, é necessário que nós tenhamos recursos financeiros. Então, a importância das agências de fomento, dos gestores públicos, patrocinarem o desenvolvimento dessas pesquisas, porque, como vocês veem, a gente tem que contar com vários equipamentos, vários reagentes, muitas vidrarias, o pagamento das bolsas dos nossos alunos. Então, realizar pesquisa é uma coisa muito cara, e que é importante que os países se atentem para isso, porque as nossas pesquisas também podem gerar desenvolvimento científico e tecnológico, levar a formação de novos pesquisadores e fazer com que a gente seja um país soberano e economicamente desenvolvido. Se na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os cientistas estão buscando alternativas para o combate ao Aedes aegypti, na Universidade de Pernambuco, os pesquisadores analisam um destino interessante para a casca do sururu. O estudo aponta um uso sustentável e de baixo custo para o descarte, a construção civil. Já imaginou transformar a casca do sururu em material de construção? Isso é um projeto, na verdade, é um estudo que está sendo feito por um grupo de estudiosos, de pesquisadores da Universidade de Pernambuco. A Universidade de Pernambuco vem vestido muito para que os pesquisadores da Universidade possam estar em contato com a sociedade e as empresas para resolver os problemas dela. Então, desde 2007, quando o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil foi criado, junto com ele, vários grupos de pesquisa foram também consolidados. E entre eles, o DEIS, o Grupo de Desenvolvimento Seguro e Sustentável. E a gente sempre fez o esforço de estar em comunicação, por exemplo, com as secretarias. E a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Recife, na época, em 2017, entrou em contato com a gente para falar sobre o problema dos resíduos produzidos na Ilha de Deus. E aí é uma comunidade pesqueira que sobrevive da venda do sururu, principalmente. E 80% do que vem do sururu se transforma em resíduos que poluem o local. Então, diante dessa problemática do descarte dos resíduos na Ilha de Deus, em paralelo, outro problema, que é o uso abundante de recursos naturais na construção civil, surgiu a ideia de utilizar esse material como parte de agregado em materiais cimentícios. Então, nós fizemos como substituição parcial da areia, nós fizemos a coleta das conchas na Ilha de Deus, passamos por um processo de triagem para tirar as impurezas, resto de lixo, lavagem. A gente secou na estufa, passou por um processo de trituração, depois um processo de peneiramento para retirar o excesso de finos. Então, a gente ficou com um material muito semelhante à areia. A gente fez uma visita na comunidade porque a gente estava com um aluno de graduação que estava fazendo um trabalho de TCC, utilizando as conchas para utilizar em substituição ao cimento. Dessa vez, a gente estava tentando dar mais um passo nessa pesquisa. Até que quando a gente foi na comunidade, o morador falou que isso não era muito viável para eles, que a gente pensava em usar esse material em obras da comunidade. E aí a gente observou algumas coisas. Ele falou que a comunidade não faz mais muitas obras que têm um consumo grande de material. Algumas ruas da comunidade não são pavimentadas. A ideia surgiu daí. A gente estava na comunidade e aí a gente passou a procurar alternativas de levar esse material para fora da comunidade para transformar realmente no produto. E aí fomos atrás de empresas de pré-moldados para fazer essa parceria e produzir esse bloco de piso com substituição em 5%, 10% e 12% do resíduo de concha de sururu em substituição à areia. Nós estamos pensando em fazer ensaios mais voltados para o trabalhador, para a pessoa que vai estar utilizando, que seria o usuário final, a pessoa final utilizar aquele material. E a ideia é justamente essa. Propor ensaios diferentes dos já normatizados propostos por Nilo. utilizar a questão da durabilidade, ensaio de resistência, mas já voltado para quem vai manusear, para quem vai utilizar. Outra questão importante. Se esse material, ele solta, ele gera alguma poeira, se for inalada por alguma pessoa, se gera alguma questão de saúde importante. Então a gente vai fazer uma análise já com os ensaios físicos, fazendo analogia para segurança do trabalho, o trabalhador que vai manusear e o usuário final, caso aconteça algum acidente. E assim seguem as universidades nordestinas, em busca de alternativas sustentáveis para a construção civil. E veja daqui a pouco, História do São João dos Povos Indígenas. É depois do intervalo, a gente volta já já. O período junino é muito importante para o Nordeste, devido à tradição dos festejos. Mas diferente do que muita gente pensa, foi a mistura de culturas e etnias que construiu essa festa linda, do jeito que acontece até hoje. E muitos dos costumes dos festejos juninos vieram da cultura indígena, como o pesquisador da Universidade Estadual de Santa Cruz, no sul da Bahia, explica para a gente. Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena, Tupinambá subiu a serra, todo coberto de pena, Ele foi, ele é, é o rei da jurema. Costumo dizer que nós, os povos indígenas, já somos muitas coisas antes dessas coisas serem oficializadas. Todo mundo sabe que em março, o pessoal chama de São José, né, faz a plantação e se colhe no São João. Por que no São João? A história conta que Maria vai visitar Isabel, a prima dela, e Isabel anuncia a Maria que está grávida, a grávida de um menino, né, que ela vai dar o nome de João, é Maria diz, voltando para a aldeia dela, minha prima, acenda uma fogueira na porta da sua casa, quando seu filho João nascer. E aí vem a tradição da fogueira. Olha que interessante, depois de seis meses, nasce Cristo, que é o outro sustiço, que para nós é o sustiço de verão. E aí eu acredito que esse cristianismo primitivo, quando vem para cá pelos jesuítas, essas datas batem e ficam referendadas uma na outra, né. Então, aí é provavelmente com essa junção de uma festa que já existia aqui dos povos tradicionais, que é a festa do sustiço de inverno, e com a junção da cristandade, surge aí a festa junina. Essa época é a época do sustiço, é a mudança do eixo da terra em relação ao sol, que é, no nosso caso, sustiço de inverno, noites longas, dias curtos. Então, antes da vinda dos portugueses, dos jesuítas, né, das missões religiosas, nós já comemorávamos essa festa como uma festa da fartura, da mudança, né, dançando em torno da fogueira, balançando o maracá, tocando nossos tambores e fazendo os festejos todos. A tradição de brincar em torno da fogueira, comer batata, é feita na fogueira, a mandioca feita na fogueira, o aipim feita na fogueira, o quentão, o licorzinho de genipapo, paçoca, amendoim, milho, tudo isso é da cultura indígena, são comidas do povo indígena. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas viram índios no São João. O índio, ele dança, como o povo negro também dança, pisando na terra, né, no chão. E o forró, por isso que é forró pé de serra, né, ele é a rasta-sandália, é a referência da terra. A gente saiu plantando milho, agora é recolher o milho e é muita comelância, né, é assar o milho na fogueira, é fazer a brincadeira, é fazer o porancê, é contar a história na roda do fogo, na roda da fogueira. Esse é o momento que nós, povos indígenas, fortalecemos mais nossos espíritos mesmo, né, é um tempo de fortalecimento interno e de muita alegria. Por isso que, eu acho que aí seria, acho não, tenho certeza, né, seria importante sempre ter esse resgate, né. É um contínuo processo de apagar a presença indígena na cultura brasileira. Muita gente fala assim, ô professor Cazé, a presença da cultura negra e da história negra na cultura brasileira, eu consigo achar. O carnaval, o samba e a capoeira. De vez em quando, só fica nisso também, que é um erro, né. São muitas outras coisas também. A presença portuguesa também, a língua. E por que a gente não acha a cultura indígena? Na minha leitura, é proposital. Nós temos um direito originário ao território. Nós, os índios, não éramos donos do território. Nós somos a própria terra. Esse direito é um direito congênito originário. Então, nós temos um direito que precede a propriedade privada e o direito ao Estado. o nosso direito é originário. Conforme eu disse, nós temos essa cor porque nós somos a terra. Então, na minha leitura, há uma necessidade de quebrar a presença indígena, na presença da cultura brasileira, em você que está me vendo agora, está me ouvindo agora, para você achar que aqui não tem mais índio, né. e tem. Estava no meio da mata, estava no meio da mata, para quem mandou me chamar, para quem mandou me chamar, eu vim e foi beber giroba, eu vim e foi beber giroba, balançar meu maracá, balançar meu maracá, rei, a rei, a rei, a rei. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana, temos um novo encontro marcado para continuar conhecendo as pesquisas desenvolvidas no Nordeste brasileiro. Muito obrigada pela companhia e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri